Olha que visual lindo, galera, em Budas Artes, São Paulo. Essa é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, antiga matriz, que hoje é o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. Essa igreja aí foi o ponto inicial da cidade de Budas Artes. Olha isso, galera, olha que vista linda esse empreendimento aqui em Budas Artes. Olha essa ponte que foi feita exclusiva aí para a entrada desse condomínio. Será se ali embaixo é um pesqueiro? Vou tentar descobrir para vocês. Olha que visual, galera. Estamos aqui em cima, bem ao lado desses únicos empreendimentos aqui, únicos prédios aqui de em Budas Artes. E olha o visual São Paulo lá no fundo. Agora estamos virando sentido centro de Itapcirica. Olha que visual. Fala, galera. Bom dia. Como vocês estão? Estou aqui hoje em Budas Artes, São Paulo. Estou às margens da rodovia Regis Bittencourt. Opa, passou um passarinho aqui rasgando. Lado direito aí, sentido São Paulo, Taboão da Serra. Lado esquerdo, sentido Curitiba. Regis Bittencourt aí. BR-116, que corta todo o Brasil. Lá no fundo, lá do lado direito, é a região de Taboão da Serra, né? Vou aplicar o zoom aqui para vocês. E quem vem de Curitiba aí tem que entrar à direita lá na frente no Rodoanel. Logo que passar aqui pela cidade de Imbu das Artes, do lado dessa empresa Sansui aí, já vai ser a primeira saída à direita para livrar aí do trânsito de São Paulo. Imbu das Artes, galera, ou simplesmente Imbu, é um município aqui da região metropolitana de São Paulo, micro região de Itapcirica da Serra, que fica aqui no estado de São Paulo, Brasil. Fica na região sudoeste da Grande São Paulo. Sua população estimada do último censo de 2019 é de 273 mil habitantes. Vou descer aqui, galera, mostrar para vocês esse CTG, Centro de Tradições Gaúchas, Saudades do Sul. Legal, hein? Quem mora aqui na região de São Paulo, quer matar a saudade do Sul com um vaneirão, uma música gaúcha. E final de semana aí, galera, sempre tinha a placa aí de boi no rolete, comida do Sul. Tinha festas dançantes e agora aí, nessa época aí, parece que está fechado, né? Logo ao lado ali, galera, tem a balada aí, só alegria. Eu nunca vim em nenhum dos dois lugares. Sempre passei aqui no final de semana. Reparo que essa rua aí está cheia de carro, lotada de gente, carros de hot dog. E aí, ó, parece que está fechado, deve ter falido. Era a antiga balada, só alegria. Vou subir aqui, galera, mostrar para vocês aí toda a região aqui central de Embu das Artes. Embu das Artes é considerada oficialmente uma instância turística. Legal, hein? Cidade das Artes. Logo aí na frente, galera, tem uma igrejinha ali, depois eu vou mostrar para vocês. Fazer o giro aqui, mostrar toda a região do Centrinho de Embu das Artes. E a história de Embu das Artes aí é curiosa porque ele trouxe a especialização contemporânea imprevista de ser uma cidade especialmente vocacionada para acolher artistas. Que legal, né? Fazendo um giro aí, sentido sul, Itapecerica, São Lourenço e Jiuquitiba à frente. À esquerda aí, os bairros de Embu das Artes, que faz divisa com São Paulo. Faz divisa aí do lado direito com Itapecerica, à frente com São Paulo, à esquerda com Tabuão e atrás de mim aqui com Cotia. Cotia é uma cidade muito bonita também. E aí agora no sentido de Tabuão da Serra. Vou seguindo aqui, galera. Mostrar para vocês. Está caindo os pinguinhos, não sei se vocês estão percebendo. Os pinguinhos aí às vezes ficam fortes. Aí embaixo tem o Esporte Clube Cercado Grande. E à esquerda aí fica o Hospital Central Pronto Socorro de Embu das Artes. Logo abaixo tem a Avenida Elias Yasbeck. E vou seguindo aí. Embu das Artes, galera. Tem vários empreendimentos aí, como aquele lá na frente, do lado direito, várias multinacionais. Acredito que a região aqui não deve faltar tanto emprego, porque tem várias empresas grandes. Embu das Artes está de parabéns. Uma cidade bem arborizada, tudo pintadinho. Claro que tem lugares aí divisa com São Paulo ali, que tem uns bairros aí que são mais precários, mas não é tudo que o pessoal consegue deixar bem bonito. Vários Outlets igual esse abaixo aí. Tem a BBB, depois eu vou tentar mostrar para vocês. E agora eu vou me aproximar aqui, galera. Pela BR dá para você ver que são os únicos prédios aí que tem aqui na região de Embu das Artes, aqui próximo. Aqui na região central. E olha que legal, galera. Parece que fizeram um viaduto aí, uma ponte só para a chegada no condomínio. Diferente, né? Bem diferenciado. Ali embaixo tem um lago. Será que vai ser um pesqueiro? E aquela mata do lado ali, uma pista de caminhada? Que legal, hein? Se fizer parte aí tudo do empreendimento, vai ficar bem legal. Depois eu vou dar uma pesquisada aí desse prédio aí, mas é tipo aquilo, né? Você dá aquela pesquisada na internet sobre carro, sobre casa, sem ter um real para comprar. E agora eu vou fazer o giro aqui, galera. Olha o visual que o pessoal vai ter desses prédios. Lá no fundo, a tabuão da serra começa daqueles prédios para frente. Fazer um giro aqui, tentar fazer bem devagarzinho. Estou no modo cinema aqui. O prédio da direita parece que já está terminado. Não sei se já estão morando. Parece que não tem nenhum carro lá embaixo. Provavelmente o pessoal já deve estar fazendo mudança. E esse primeiro prédio aqui, como vocês veem aí, está sem reboco ainda. Está em construção. Olha que visual legal, galera. Quando não tem nenhum prédio aí, próximo, é bom, né? Que você pega o pôr do sol, o nascer do sol e a vista aí ao fundo para o centrinho de Imbu das Artes. Que visual legal, galera. Acho que eu vou deixar meu pix aí para ver se a galera faz um pix de 10 reais cada um, 1 real, para ver se eu consigo comprar um apartamento aqui. Apesar de não gostar muito de apartamento aqui, mas esse aqui parece ser bem legal, hein, galera? Brincadeira aí do pix, galera. Aí embaixo, galera, o rio Embumirim. Como está chovendo muito esses dias, ele está aí todo barrento. E agora eu vou descendo aqui, galera. Eu estava bem alto, quase a 100 metros de altura ali. E olha esses casarões que tem aí com piscina bem bonito. Do lado direito, galera, seguindo aí, tem a estrada do Capoava, se eu não me lembro o nome, que vai aí sentido Granja Viana, Cuti ali. Tem casa, cada sítio lindo, uns condomínios. Lugar bem bonito para passear. Logo à frente, galera, região aí do centrinho de Imbu das Artes. Ali o mercado cercadão. O mercado um pouco novo aí. Ao fundo ali, aquele empreendimento é o ABBB, que vende calçados. Bem legal, já vim aí várias vezes. Vem uns calçados aí de marca boa. Seguindo aqui, você vê que a cidade, a região central é toda arborizada. Essas árvores aí bem antigas. Acontece de quando chover muito aí, até cair árvores nas vias. E aí na frente, galera, tem o Cruzeiro. A primeira quermesse que eu vim na minha vida fora do meu bairro foi aqui. Eu achei um lugar bem legal, que eu tinha visto aí de toda a cidade aí. O céu estava bem limpinho. Primeira vez que eu saí com meus amigos aí para um lugar mais distante, que é uma cidade bem aqui do lado. Mas quando você é moleque, você fica todo feliz, né? E teve uma quermesse aí bem legal, o pessoal dançando. Não sei se ainda nos dias de hoje tem essa quermesse aí no mês de junho, mas achei bem legal. Fica aí no Cruzeiro de Imbu das Artes. Você tem uma vista, girar aqui e mostrar para vocês. Uma vista bem legal aí de toda a cidade. Rio Imbu e Mirinha ali embaixo, como eu falei. Esse rio, galera, ele faz um círculo aí em volta da cidade, passa no meu bairro e continua. vira Rio Imbu e Mirinha depois e sai na represa de Guarapiranga. A cidade de Imbu das Artes, galera, aporta aí vários dividendos turísticos. A cidade, por causa disso, em 2011, a denominação oficial da cidade foi alterada de Imbu para Imbu das Artes. Legal, né? Imbu das Artes é um dos 29 municípios considerados instância turística. por cumprir aí determinados pré-requisitos por lei. E agora, galera, eu vou descendo aí mostrando a Praça das Artes, Largo 21 de Abril, Praça Central de Imbu das Artes. E ainda tem ali o letreiro do palco túnel iluminado aí do Natal iluminado de Imbu das Artes. Era um túnel de LED, galera, de cor neon aí, que mudava de cores, bem legal para tirar foto. E essa praça aí concentra aí várias barraquinhas de artes. Casarões antigos. Olha aquele casarão do Bradesco ali embaixo, de vários bancos. Cidade histórica. Aqui é toda a região do centrinho. Desviar um pouco das antenas aqui, dar uma acelerada que tá caindo uns pingo grosso, galera. Vai começar a chover logo agora para atrapalhar o vídeo. Aí embaixo, galera, bem à frente, era o antigo shopping Irmão Lopes. Não sei se vocês lembram, mas eu vim aqui com a minha mãe de busão, várias sacolas. na época que o arroz aumentava de preço todo dia, depois fechou. E ao fundo ali, agora abriu só o mercado Lopes, né? Que deve ser a mesma rede antiga. Do lado esquerdo, aí no centro, agora o açaí e a tacadista. E continuando o giro aqui, eu vou mostrar o centrinho para vocês aqui. A região de Embudasartes, galera, era originalmente habitada por povos indígenas das etnias tupiniquis e guaranis. E aí o surgimento da cidade está intimamente ligado à catequese indígena, que é aquela igrejinha lá central, que é a igreja do Centro Histórico de Embudasartes. Aí na frente, várias cidades daqui da região tem a igreja aí com esse mesmo formato, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha que legal, bem bonito o visual. Vou subir aqui, galera. Deu uma fraqueada no sinal. Está pingando bem forte. e eu não sei se eu continuo esse vídeo ou eu volto para cá. Estou logo ali na frente naquela passarela da BR. No Centro Histórico aqui de Embudasartes, galera, encontra-se grande quantidade de galeria de artes, lojas de imóveis rústicos, lojas de artesanato, bem como a grande variedade gastronômica e de comida típica brasileira e culinária internacional. Lá no fundo é o Parque do Riso, galera, um parque bem grande, bem bonito. Está vendo os pingos passando aí, galera, na tela? Estou aqui pensando se eu vou lá ou não, vou lá ou não. Se não parar a chuva aqui, eu vou ter que abortar o voo por aqui. Aqui em Embudasartes, galera, patrimônio histórico-cultural, temos a Capela de São Lázaro, Museu da Arte Sacra, Conjunto Nossa Senhora do Rosário, o Centro Histórico e o Centro Cultural Mestre Assis do Imbu. Ali a região ali de comércios, Habibs, Mac, Burger King, vários mercados, máximo, tem o terminal rodoviário. Eu acho que a chuva não vai engrossar não, galera, vai ficar só nisso aqui, eu vou seguir o voo, hein? Em 1690, galera, o jesuíta Belchior Pontes transfere a missão jesuítica de Boi ou M. Boi, criado em 1554, para o local que hoje é a sede do município. Inicia aí a sua construção da Igreja Nossa Senhora do Rosário, que é essa bem à frente aí. Ela é a velha matriz, né? O padre Belchior Pontes faleceu em 1719 e seu substituto no andamento foi Domingos Machado. Então, essa aí é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, a antiga matriz, e hoje é o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. Essa igreja foi o ponto inicial da cidade e olha que legal, galera, bem conservada. Aí é o centrinho histórico. Ali na frente tem uma árvore de Natal que não desmontaram, provavelmente aí já tem três semanas após o Natal. Aquele guincho ali deve ser para desmontar a árvore e os enfeites de Natal aí da cidade. No fundo ali, galera, é a Praça Central, né? Ali tem um banco 24 horas que você consegue sacar dinheiro depois das 22 horas. Toda a região aqui depois das 10 você não consegue sacar dinheiro. Motivo de segurança. Mas ali tem um banco 24 horas, um caixa eletrônico que você consegue sacar porque fica do lado de uma base 24 horas. Então eu lembro quando a gente queria ir para a balada não tinha como sacar depois das 10. O único lugar que conseguimos sacar dinheiro era ir no Embu das Artes depois das 10 da noite. Não sei se ainda funciona assim, mas na minha época de balada funcionava. aí na frente, galera, tem uma área ali bem grande onde tem a Feira das Artes. É toda a região central ali. E domingo aqui lota, galera. Ali na frente aquela área verde é um estacionamento quando enche todos os lugares aqui próximo do centro. Ao redor aí tem esses estacionamentos enormes. Aqui, galera, vem pessoas de todo o Brasil e do mundo. Você vê pessoas falando em vários idiomas no Centro de Embu das Artes fazem excursões para mostrar aí o Centro Histórico, os casarões, a Feira das Artes e é bem legal, hein? Em 1607, Fernão Dias, pais, tio do bandeirante Fernão Dias, o caçador de esmeraldas aí, Pedro Dias e Brás Esteves adquirem terras na região do município. Em 24 de janeiro de 1624, Fernão e sua esposa Catarina Camacho doam terras para os padres jesuítas. O povoamento aí do antigo aldeamento tinha uma economia agrícola com lavradores e fabricantes de cachaça e os produtos eram vendidos em São Paulo, sobretudo na região de Pinheiros. Continuando a BR ali, galera, sentido Tabuão, saem em Tabuão da Serra e continuando direto saem em Pinheiros, na região ali do centrinho de Pinheiros. E o desenvolvimento aí era bem lento pelas dificuldades na época, comunicação e transportes. E aí na década de 1940, que era só carros de boi, que era o principal meio de transporte. Aí na frente, galera, o lindo Parque do Riso. Vou fazer um vídeo depois só sobre esse parque. Olha que legal visual. Aí era uma antiga área de extração de terra. E aí, como sempre acontece, né? Depois começa a minar água, chega uma hora que não dão conta e aí vira um lago desativado. E aí, galera, nesse lago, bem depois daquele marco que tem ali, você consegue ver umas carpas enormes. Ó, daqui, acho que dá pra ver no cantinho do lado direito ali, ó, em vários peixes. Aí um parque, quando eu vim não tinha, mas como o parque é gratuito, eu acredito que esses brinquedos aí sejam 0,800 para criançada. Lá no fundo, galera, tem aquele barranco, você sobe e tem um visual bem legal. Chegando no final da pista de caminhada, você consegue subir o barranco, você vê que tem umas duas pessoas parecem lá em cima e não tem nenhuma placa falando que é proibido, mas você tem que subir com aquele certo cuidado, né? Se tiver com criança, não solte da mão, não deixe encostrar na beirada. A área daqueles barrancos acho que não faz parte mais do parque, né? Mas o pessoal sempre sai e sobe lá pra ver o visual. Aí tem orquidário, pista de caminhada, várias barraquinhas e é bem legal, viu? Não se esquecendo aí que crianças só até 10 anos de idade podem entrar na pista aí com bicicletas. Aí na frente, galera, tem a empresa Canaflex aí embaixo, lá no fundo a BRF e várias multinacionais aí, empresas grandes, né? Aí, galera, fica a rotatória central de entrada na cidade. Tem uns coqueirinhos ali, bem bonito do gramado. E aí do lado esquerdo, o antigo caipirão. E caipirão velho de guerra já vinha aí várias vezes. Depois do caipirão ali, mais pra frente, tinha o esquenta, mas o caipirão é uma das casas sertanejas aí mais antiga da região, mas é a que mais durou, né? Em tempo de funcionamento. E aí vários comércinhos, vários comércios aí, um balão ali com o letreiro do lado esquerdo. Balão que eu falo é giratória, né? Com o nome aí letreiro bem-vindo em Budasarts. E agora, galera, eu vou terminar esse voo por aqui, seguindo as margens aí da rodovia Regis Bittencourt, evitar de ficar em cima da rodovia. Se o drone bate num pássaro aqui ou dá algum problema no motor, ele cai nessa área de mata aqui, em cima de algum telhado, e não cai numa rodovia que tá vindo um carro em velocidade. E de encontro com objetos de quase 400 gramas, que é um drone, pode acontecer um mal pior. Então vamos evitar voar aqui por cima dos telhados. E já terminando esse voo, galera, agradecer a todos que curtem o canal, assistem o vídeo até o final. O canal foi monetizado em dezembro agora, 15 de dezembro. Recebi hoje a cartinha aqui com o PIN do Google AdSense para receber dólares americanos do canal. E muito obrigado a todos por curtirem os vídeos. Fiquem com Deus. Se gostou, deixa nos comentários em Budasarts. Até o próximo vídeo. Estou aqui na sombra, galera. Junto com a patroa, fiquem com Deus e até mais. No, pelo menos. Uh, nu, pela menos. E aí